A fumaça de satanás entrou por uma fresta da igreja. Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão. Para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Quando você pensa que o Papa Leão XIII mandou a Santa Igreja rezar toda vez, a cada missa celebrada no fim da missa, o exorcismo de São Miguel. Aí você pensa que o Conselho Vaticano II tirou isso na reforma litúrgica que eles fizeram, no novo missal, aí você percebe que realmente tem muita coisa errada. Depois o Paulo VI ainda fala assim, a fumaça de Satanás entrou por uma fresta da igreja. Na minha opinião é o seguinte, você abriu a janela e a fumaça inteira entrou. Não foi uma fresta, foi a janela que você abriu. Com tanta coisa errada que foi feita ali justamente no seu papado. É uma coisa louca, uma coisa terrível. Expulsando Nossa Senhora do Missal, expulsando São Miguel Arcanjo do Missal, desrespeitando a tradição da igreja e a ordem do Papa Leão XIII, que mandou, teve a visão do inferno e mandou todo mundo rezar. Viu o demônio atacando a igreja e mandou todo mundo rezar no final da missa, justamente o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Foi a primeira coisa que eles tiraram. A segunda coisa que tiraram foi aquela oração que nós fazemos no final das celebrações aqui, direto aqui na frente da Santa Cruz, na frente da Cruz de Jesus. A oração que nos dá a indulgência plenária. Ou para nós, ou para as almas do purgatório que a gente quiser oferecer, nos dá a indulgência plenária. Então, vai tirando aqui, vai mudando lá a data de santos, vai chamando pastores protestantes lá, luteranos, para escrever um novo missal, para juntar as igrejas, e depois reclama que a fumaça de Satanás entrou. Não foi só a fumaça, foi a fogueira inteira. Foi tudo, tudo e mais alguma coisa dentro do Vaticano. E quem abriu foi você mesmo. Está certo, gente? Graças a Deus, nosso Deus chamou o primeiro Papa João Paulo I, mataram. Chamou o Papa João Paulo II, tentaram matar. Por quê? Porque estavam recuperando a igreja. Chamou o Papa Bento XVI, está preso no Vaticano há nove anos, mas não renuncia de verdade. Está lá e continua sendo o verdadeiro Papa. E esses dois pilares seguraram a nossa igreja até hoje. Tanto o Papa João Paulo II, como também o Papa Bento XVI, resgataram a Santa Igreja. Porque se nós tivéssemos um Paulo VII, nós estávamos perdidos. Aí sim tinha acabado. Ou se o Bergoglio estivesse vindo na sequência, já era. Está certo? Mas o Senhor tinha outros planos e estragou aí os planos demoníacos dessa gente toda de teologia da libertação, essa gente toda da maçonaria eclesiástica, etc. Nova Ordem Mundial. E colocou então esses dois pilares para segurarem a igreja. O Papa João Paulo II foi até o seu último suspiro. Enquanto ele pôde, tenho certeza que rezando, pedindo a Deus que o mantivesse vivo para ele continuar levando a igreja à frente. E o Papa Bento XVI, a mesma coisa. Vivo ali até o último suspiro como Papa, dando folga para nós, dando chance, dando tempo para que a verdadeira igreja se organize e continue então levando a igreja depois que ele for morto. Está certo? Então, meus irmãos, rezemos muito pelo Papa Bento XVI, porque todo dia ele reza por nós. E aí